A Salomão Deus deu a visão do que? Do tempo, fala assim, a Salomão Deus deu a visão do tempo, faz assim, a João Deus deu a visão do porvir, ok? O Apocalipse não é o fim, mas o princípio, o novo tempo, aleluia, 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 então Deus ele comunica visões, visões ao seu povo, e essa visão ela vai se cumprir sobre a tua vida, sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja, glória a Deus, então não é que Deus deu a visão da arca, Abraão, Deus deu a visão da terra, a terra prometida, a Moisés Deus deu a visão da terra que emana a lei de Fimel, a Daniel a visão do reino de Deus, a Davi a visão da cidade santa, a Salomão a visão do templo, a Paulo Deus deu a visão da igreja dos gentios, glória a Deus, aleluia, ok? A visão de Deus, ela é indivisível, fala assim, a visão de Deus, ela é indivisível, quando Deus ele dá a visão da igreja para os apóstolos, ele fala assim, Sobre esta igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, fazer sobre esta igreja Sobre esta igreja, as portas do inferno, as portas do inferno, não vão prevalecer, glória a Deus, aleluia, glória a Deus